Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês viram meu canal aqui, Gessimario, comigo João Francisco Galera, o vídeo de hoje eu vou fazer uma proeza aqui, tá? E a bateria dele, galera, ele durava aí média de 18, 20 horas Só do stand-by, usando ele gastava aí média de 12 horas Era o dia inteirinho, você precisa recarregar E no último tempo agora, ele não tá durando um dia A bateria tá caindo muito Eu juro que é bateria, né? Porque tá caindo muito E o que acontece? Eu comprei uma bateria nova E hoje eu vou trocar ela aqui em casa Sem equipamento nenhum aí Se você for olhar muitos vídeos na internet Vocês vão ver os caras aí, chapa quente, não sei o quê Eu vou trocar a tela do meu smartphone Utilizando somente um cartão de memória E um... não dá nem pra ver de tão pequeno que é E um aramezinho aqui, ó Esse arame aqui, ele é daqueles grampos de... De grampiar papel Eu só abri ele, né? E nossa cola Ah, galera, muita gente aí fala também das colas Aquela cola T7000, T9000, B7000 Que é cola UV Cola emborrachada, siliconada Eu comprei aqui, ó 5,90 Baratíssimo E é uma cola de silicone É... Tá vendo? É uma cola siliconada também Não é a específica, mas vai dar certo E... muita fé Além de tudo, muita fé É... é a primeira vez que eu vou fazer isso E... Quer que vocês acompanhem o vídeo até o final E dê muito like aí Que eu vou fazer essa troca Beleza? Então vamos começar Pro vídeo não ficar muito longo Vamos começar a fazer a troca dele Deixa eu... Mudar as posições aqui Pra começar Um momento Então aqui, ó Na bancada Improvisada aqui em casa mesmo É a mesinha do meu computador Só tirei ele daqui Né? Ó, pra vocês ver o telefone tá funcionando Ligada A única coisa que eu vou fazer É desligar ele Desligado Beleza? E... Galera Vocês... Aquele negócio dos técnicos aí Eles vão até Me pegar aí Se algum deles for assistir esse vídeo Os técnicos falando Que tem que ser chapa quente Não sei o que, ó Pode ele tá lacradinho E então Pra começar a abrir Eu só vou usar esse araminho aqui, ó Que ele é bem fininho Não dá nem pra pegar Dá pra ver aqui, ó Na câmera E começar A ir riscando aqui assim, ó Até Ele entrar no telefone E... E começar a cortar as primeiras colas Ó, tá dando super certo Dá pra sentir a cola Como ele é original A cola é bem mais fácil de cortar Ó, ó Ele deu uma paradinha Ó, super fácil galera, ó E devagarzinho Agora que ele já entrou aqui E cortou um pouquinho Ó, o que que eu vou fazer? Agora eu vou tentar levantar um pouco Vou levantar um pouco a tela, ó Já avisei que vai dar merda isso Já avisei que vai dar merda isso E vou colocar o meu cartão aqui É pra segurar Que é o lugar da pinça Tá vendo? Vídeo exclusivo Eu trocando a tela do smartphone em casa Sem arquecer Opa, ele ligou aqui de novo Peraí que eu apertei o botão dele aqui De ligar Ah, deixa ele assim funcionando É bom que você vamos... Ele vai funcionando E eu vou desmontando ele, ó Pronto A tela já ficou aberta Devagarzinho pra não quebrar Isso, ó Aí quem dizer Ela já tá repitada aqui, ó E dá espaço De eu continuar cortando E ele tá ligando A operação aqui é com o paciente Com o paciente vivo, ó Desacordado Ó, deixa eu ligar ele de novo Ó E vai ainda Tá vendo? Sem medo de errar E vai cortando a cola Aos poucos Aí galera, ó Tá vendo? Essa aqui é a cola Ó E você vai Cortando ela Não precisei aquecer Porque eu não tenho O equipamento de aquecer Muita galera aí Pra poder fazer vídeo É... Manda usar ferro de passar Eu não aconselho, tá? Porque aqueles ferros lá Você não tem a noção da temperatura dele Tá mais fácil Você estragar lá Com ferro Do que dessa maneira Que eu tô fazendo aqui, ó Já tô Já metade do telefone aberto Ó Só que Tem que ter muito cuidado Só aqui, ó Desse lado aqui, né? Porque ele tem uns Os fios Mas vai dar certo Eu vou acelerar, galera Essa parte aqui Eu vou acelerar, né? Porque Tem que ser devagarzinho Eu vi que o vídeo Vim ficar muito grande Eu vi que o vídeo E aí, galera Até agora deu Deu super certo Consegui abrir a tela Tá aqui, vendo? Aí agora eu vou fazer A troca da bateria Vou usar essa pinça aqui Até agora deu certo A bateria tá aqui A minha nova Tá aqui, ó Pra me trocar É Deu certo Até agora, né? Deixa eu ver Como que abre Deixa muito like, galera O único que eu tô arriscando De quebrar a tela, né? Eu tô Tô arriscando de perder o telefone Porque ainda no processo Não acabou, não Esse vídeo tá valendo muito like Um telefone desse valor Eu tô correndo risco De estragar ele Porque ainda não acabou o processo De retirar a troca O negócio é mais difícil Do que eu pensava, viu? Até a bateria É colada, galera Eu achei que era só abrir E tirar Mas não Olha a bateria como que tava Do lado de cá Tava certinho Em pé Mas olha do outro lado Como que tava Toda inchada Quase tempo de perder Meu telefone Então abri ele na hora Certinha E jogar fora, né? Tava um tempo certinho De tirar mesmo Perdida E tá aqui a nova Vou mostrar pra vocês aqui Rapaz Muito like, cara Mais do que dois mil likes Ó Original, tá vendo? Ó As duas Olha a diferença Retinha Ó É original mesmo E rapaz Deixa eu ver Esse troço aqui fora, né? Ok Então, galera Agora eu vou colocar aqui A bateria de volta Né? Eu vou fechar o telefone E mostrar pra vocês aí Se deu certo ou não Aí já tem a cola aqui Não pensei Eu vou colocar mais a cola E esse aqui, galera Ó É a cruzidade do Do Moto Z Moto Z2 aberto Ó Tá vendo? Ele é super fino Porque Por isso que ele é todo fino Que só tem Só as plaquinhas aqui Do lateral Antes de Antes de Colocar de volta Eu vou limpar as bordas aqui, né? Do restante de cola que ficou Então pro vídeo não ficar muito longo Eu vou dar um pausa aqui E já voltar Com a bateria no local Se tiver curtindo o vídeo, galera Deixa o like aí Compartilha Comente Que tá valendo muito a pena Tô arriscando Telefone de dois mil reais Eu abri aqui em casa Na bruta Telefone fechado Ó Montadinho E agora eu vou ligar, né? Pra ver se tá funcionando Tá pra você ver Bonito Tá aí E agora Opa Não ligou ainda não Dá ligadinho Aí Aí galera Ó Que beleza Troquei A bateria Agora que é a bateria Que só tava levando 4, 5 horas de uso Com a bateria nova Ele vai ficar aí 12 Horas de uso O tempo normal Deve quando novo Quando eu comprei Então eu vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo Fazendo uma nova proeza E não esqueça aí Se não for inscrito Se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo Seus comentários E até a próxima Fui E até a próxima